Oi, gente! Tô aqui pra mostrar pra vocês mais umas comprinhas que eu fiz. Espero que vocês gostem. Gente, essa aqui é a Zaleia Pink. Eu já tinha uma rosa mesclada com branca e aí eu resolvi comprar essa pink aqui, ó. Porque eu tô com pretensão de colocá-la num vaso e fazer um trio com rosa, pink e branca. Aí eu já comprei essa, coloquei por enquanto nesse vasinho de barro, mas é provisório. Olha, gente, que gracinha. Aí, gente, eu comprei essa orquídea aqui. Eu era muito doida pra ter ela. Essa orquídea é orquídea chocolate e ela tem cheiro de chocolate de verdade, gente. Olha só que gracinha, gente. Fofa demais. E ela tá cheinha de gema. Gema são as mudinhas dela, ó. Uma, duas... Essa aqui é a planta mãe, né? Que tem um risoma mais grosso, né? Acentuado, né? E aí tá cheinha de muda, gente. Vou presentear algumas amigas depois que acabar a floração. Olha, gente, essa orquídea é... O cheiro dela é sensacional. Eu amei. Gostei muito de ter comprado. E comprei essa suculenta que eu ainda não tinha. Eu tenho uma em formato de rosinha, mas essa aqui eu ainda não tinha. Achei bonitinha. Paguei quatro reais nessa mudinha. Uma gracinha. Comprei essa enxeveria aqui. Ela não tá muito bonita, mas eu quis comprar porque ela está cheinha de muda. Cheia. Eu quero fazer uma bacia de enxeveria. Tipo essa daqui. Só que essa daqui eu coloquei várias espécies, né? De suculentas, enxeveria. Coloquei essa daqui. Quero fazer uma composição bem bonita também. Aí, gente, eu comprei esse dedinho de moça. Eu já tenho, mas é pequenininha, muda. Eu já comprei a plantinha já formada, né? Essa aqui eu já tinha, né? Acho que ela não gosta de sol. Enquanto ela tava na sombra, ela não tava queimando. Coloquei no sol, começou a queimar. Realmente, essa suculenta aqui não gosta de sol. Aí, gente, caiu uma folhinha dela e olha que gracinha que tá acontecendo. Tá vendo essa folhinha bem aqui, logo abaixo? Aqui, ó. Gente, eu não sabia que essa suculenta brotava assim, ó. Ao redor da folha dela. Eu não sabia. Achei super bacana, super interessante. Então, gente, quando cair mudinha dessa suculenta aqui, né? Vocês deixam que ela comece a brotar de novo. Igual aquela ali, ó. Achei uma graça. Vou mostrar pra vocês também, gente, o meu manacá da Serra Anão. Ele tá sendo cultivado no vaso. Já mostrei em outros vídeos, tal. Mas eu quero mostrar pra vocês. Ele deu duas florzinhas. Primeiro, essa florzinha abre na cor branca. Depois, ela vai ficando rosa. Ela é linda a flor desse manacá. Acho sensacional. Acho formidável. Ela não é perfumada, tá, gente? E tá cheia de folhagens novas, ó. Deu pulgão. Não foi coxonilha, foi pulgão. Tratei com fumo. Mas eu acho que não tá adiantando muito, porque some e volta novamente. Eu vou ter que fazer aquela solução com sabão de coco. Pra ver se desaparece de uma vez. Mesma coisa aconteceu com a minha dipladene ali, olha. Ela tá com um pulgão. Já tratei com aquela solução de fumo, mas não resolveu muito. Vou ter que colocar de novo. Essa dipladene aqui eu acho linda. Ela sempre tá florida, gente. É uma graça. Essa aqui é a minha azaleia que eu falei. Tem essa cor rosa e branca. Ela é muito linda também. Gosto muito dessas azaleias. Aí, gente. Vou mostrar pra vocês a composição aqui de flores lilás. Ó, tem esse tipo aqui. Que bonitinho. E tem esse aqui. Chama graça. Vou mostrar pra vocês também a jardineira de cravo. Esse aqui foi brinde que eu ganhei de vendedor de plantas. Porque eu já tinha laranja. Ele pediu pra eu escolher alguma e escolher amarelinha. Pra ficar um mix, né? Na jardineira. Essa aqui, gente. Eu tenho que fazer a poda de beliscão. Que é tirando as folhas secas. É assim, com a mão mesmo. Porque parece que tá querendo morrer, mas... Deixei um pouco na sombra pra ver se resolve, né? Ah, gente. Olha. A florzinha dessa plantinha abriu. Olha, a florzinha é assim, ó. Ela é bem aveludada também, igual a planta. É bonitinho a florzinha. Bem interessante. A folhagem dessa planta é aveludada. Tem outro tipo aqui, né? E dá a mesma flor. Só muda a folhagem, mas é a mesma flor. Essa daqui é a minha plantinha mosaico. Que vocês veem. Eu gosto muito dela. E ela é de lugar assombreado também. Aqui minha tilância. Tô esperando ansiosamente pra que a florzinha dela abre. Logo, tá aqui embaixo, botãozinho, né? Como vocês podem ver. Eu tô aqui ansiosa, esperando que abra. Essa aqui é minha outra jardineira de onze horas. Olha que linda. Abriu, abriu a rosa, abriu a branca. Olha aqui, ó. Que gracinha. A branca, abriu a vermelha. E tem essa florração aqui, ó. Maravilhosa. É bonita porque ela fica pendente na jardineira, olha. De longe. É uma graça. Essa aqui é outro tipo de florzinha. Dizem que é cravo, mas eu conheço como rosa de sol. Olha que fofura que é. Olha. Uma graça. Eu quero achar outras cores dela. Pra nem colocar nesse vaso aqui. A folhagem dela é bem... É gordinha. Parece uma suculenta. Cheio. Parece uma suculenta. Porque a folhinha dela, eu acho que armazena água também. Uma graça essa... Essa rosinha de sol. Essas aqui são minhas enchevelhas. Tá tomando sol pleno. Tá muito sol hoje. Vou tirar um pouquinho daqui desse sol. Olha, esse aqui é interessante. Quando ela começa a tomar muito sol, ela fica meio arrosada. Acho linda. Esse aqui eu resolvi deixar aqui, porque é uma planta trepadeira, né? Aí resolvi deixar aqui no molhinho, pra ver se ela gruda aí nessa parede. Aqui, gente, a minha venca que eu tive que tirar do chão. Porque minha cachorrinha tava mexendo aqui toda hora, comendo essa plaquinha de fibra de coco que eu coloquei. Fibra de sach... Chassi... Sachin. Uma coisa assim. Acho que é. Desculpa por não saber falar. Mas é isso aí. Vocês conhecem. Aquela que foi proibida, só que tinha um pedaço aqui nessa plantinha, eu deixei aqui. Porque essa planta aqui gosta de lugar muito assombreado. Tá cheio de botões... De brotos, né? Que vai abrir. Essa plantinha aqui é chata de cuidar. Porque na mesma hora que você pensa que ela morreu, ela começa a surgir brotinhos. Olha. Olha lá. Bem fundinho os brotinhos. Aqui, ó. Bem... Aqui está os brotinhos dela, ó. Então, gente... Aqui é um... Olha só, essa suculenta aqui também. É uma gracinha. Parece que ela tem espinho, mas ela não... Ela não... Não espeta, gente. Ela não espeta. Ela tava na sombra, mas tava ficando murcha. Tava melando, né? Inclusive, secou algum... Eu tirei e coloquei na meia sombra. E ela tá gostando desse lugarzinho. Vai ficar aqui. Pra meu marido colocar minha prateleira. E eu colocar elas num lugar mais assombreados. Gente, eu quero mostrar pra vocês o quadro que eu ganhei do meu marido. Pois, assim... A pessoa sabe que eu sou doida por plantas. Então, nada mais justo que me dar um quadro. Assim. Aqui é um trinchevel. Olha o quadro que me deu, gente. Bonitinho o quadro. Eu gostei. Só que eu vou colocar ele num lugar que tem a planta, né? Tá bonito. Não vou colocar na minha sala. Vou colocar ele num lugar que tem plantas. Bonito, né, gente? Bom, o vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Se inscrevam no meu canal. E um beijo a todos. É um beijo. É um beijo. Tchau. 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 Obrigado.